Fala, bolistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos. The Yu-Gi-Oh! Master Duel! E finalmente temos novidades para falar sobre o jogo, tá? Temos datamine aqui para mostrar uma coisinha que vazou um datamine, vocês já ir se aproveitando, e temos novidades do próprio jogo aqui, né? Master Duel anda muito parado e talvez no finalzinho do vídeo eu faça alguns comentários sobre isso, inclusive eu fiz alguns comentários sobre isso em live já recentemente, mas acho bom ficar registrado aqui em vídeos do canal principal. De qualquer forma, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, né? E se você já é cria da casa, só confere essa inscrição que às vezes o YouTube tira. Clica no sininho que é vídeo todo dia, às 10 horas da manhã no universo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Deixa eu ampliar a tela. E vamos comentar aqui, Renan, o que temos de novidades no Master Duel? Notificações, né? Simples, simples, simples. Nós ontem tivemos uma manutenção, tá? Tivemos, tinha umas expectativas de que pudesse vazar algumas coisas interessantes e tudo mais, mas por hora nada. Mas... por hora não, tem coisa assim, tem coisa assim, mas não tem nada, grande, usa... Porque tem muita coisa nos arquivos do próprio jogo, né? Então é só eles liberarem pra gente, não precisa ter uma manutenção pra isso. Diferente de Yu-Gi-Oh! Links, né? Que tudo que tem nos arquivos a gente já conhece. Então a cada manutenção a gente fica de olho pra ver se não vem algo relevante. Notificações. Nós temos algo interessante, que é mil gemas. O jogo é só 20 milhões de downloads, né? E com isso eles deram pra gente mil gemas. É bem fácil pegar essas mil gemas, elas estão aqui em missões, tá? Eu já peguei as minhas, então... Eu já peguei as minhas aqui, então eu acabei não fazendo isso em tela pra vocês, desculpa. Mas se a gente conferir aqui a minha caixa de presentes... Eu tô lotado de gemas, sim, eu sei que eu tô lotado de gemas. Elas estão aqui, ó. As mil gemas eu recebi até elas às 4 e meia da manhã, né? Que eu... Assim que o jogo volta, eu acordo, vejo as coisinhas e depois eu volto a dormir. Porque ninguém é de ferro, né? Eu não gosto de gravar o vídeo tão cedo assim quando saem as coisas, porque às vezes pode vazar coisas posteriores, né? Dando prosseguimento ao que nós temos aqui, se eu beber uma água... É... Nós temos... Esse aqui é o ponto que eu vou falar o bastante. Nós temos novos portões adicionados ao mundo novo. Na verdade, novo portão, né? Nós temos aqui o mundo... O mundo não, né? O modo história do arquétipo lá de... Nuvem? Como é que é? Nuvem? Não? É... Pintores do clima, né? Então... Em resumo, é um modo pra você completar e aqui no finalzinho você pegar as tão suadas 200 gemas, né? É alguma coisa pra você fazer caso ter completado todos os modos história. Eu confesso que só fiz esse aqui só de modo história novo e não pretendo fazer os modos histórias que eu não completei ainda, até pra não pegar as gemas daqui por hora, né? Porque eu não preciso, vocês viram que eu tô lotado. Então eu falei, não, se as gemas estão aqui, elas estão aqui me esperando a vida toda, não é? Se eu pegar elas mais rápido, não vai mudar nada. Só vai mudar que eu vou ter elas. Então quando eu tiver 100 gemas e precisar, eu completo aqui esses modos história pra poder pegar. Claro, se aparecer alguma coisa temporária aqui, a gente faz logo pra não marcar bobeira, tá? E aqui vem o ponto mais importante. Uma coisa que tinham me falado há umas lives atrás e eu deixei passar essa informação, mas acho que se a gente falar sobre ela aqui em vídeo a gente vai conseguir clarear um pouco mais as nossas ideias. Aqui, temos aqui essa outra notificação aqui, que é, engraçado que tá às 16h30 aqui, na verdade, às 4h30 da manhã, né? Sobre as mudanças no período de vendas dos pacotes de seleção. Pacote de seleção, né? O que é isso? Tem dois pacotes aqui, o Renovação das Lendas e o Força Robustas, tá? O vencimento deles era agora, no dia 23 de março, né? Daqui a 12 dias, né? Sem ser a... Na quarta-feira, sem ser a próxima, a outra, né? Seria o vencimento. Só que eles ampliaram isso para... No caso, às 2h da manhã, inclusive, ainda, né? Só que eles ampliaram isso para abril, né? Mas já é 3 de abril, né? O que basicamente dá mais... Quase duas semanas, né? 3 de abril, na verdade, é um domingo, né? Um domingo às 10h da noite, né? Que não casa com um reset da ranqueada. Na verdade... Ué? Peraí, peraí. Agora que eu vi... Ah, ué. Ah, tá certo. 4 do 3. Fiquei bugado aqui, mentalmente. Eu falei, ué. Além disso aqui, essas mudanças já foram aplicadas no dia 3. Renan, o que é isso que você tá falando? Que data limite é essa? Esse aqui são dois pacotes, o Renovação das Lendas e o Força Robusta. Você encontra eles aqui em Shop. E isso aqui pode significar a vinda de novas cartas, finalmente, para o Master Duo. O Renovação das Lendas é umas cartas manjadas, podemos dizer assim, né? As cartas de anime, né? Você encontra aqui o Stardust, o Max Dragon aqui, né? O Dragon Alternativo. Algumas cartinhas legais aqui. Eu não já abri esse pacote algumas vezes para tentar pegar algumas coisas aqui. E o outro pacote, o Força Robusta, é uma coisa mais metagame, né? Uma coisa mais, em aspas, aqui, cartas que chegaram há algum tempo já do card game. E você consegue aqui pegar algumas cartas aqui. Eu, inclusive, tava montando Shurig. É, Shurig não, desculpa. Tribrigade, né? Na minha conta principal. E vim aqui várias vezes e consegui pegar dois Shurigs aqui, o que facilitou muito, muito a minha vida. Peguei vários desse cara dessa conta nova, né? Na minha conta principal, eu não lembro se eu peguei, eu tive que fabricar esse cara. Realmente não lembro. Eldritch aqui vem igual água nessa coleção. Eu lembro que eu tive quatro, cinco Eldritchs, né? Nessa minha conta que vocês tão me vendo jogar aqui. Enfim. Esse aqui são dois pacotes pra facilitar um pouco a vida da galera, em vez de ficar aqui no Master Pack. Ou ter que abrir exatamente o pacote do Eldritch. Então você pode gastar um pouquinho aqui, que aí você meio que pega boa parte do deck aqui. Mas nunca tudo tá aqui. E esses pacotes agora vão vencer daqui a 23 dias. O que significa? Quando ele pode trazer outros pacotes desse pra gente, né? Então pode ser finalmente uma data que cheguem novas coleções no jogo, né? Coisa que a galera tem comentado. Já que o Master Duo, ele não tem na prática se mostrado o simulador definitivo do card game de Yu-Gi-Oh! Porque falta aqui muitas coisas que estão sendo importantes no card game. Nós temos aí o deck meta de Sword Soul, que não existe nada de Sword Soul aqui no Master Duo. Nós temos a engine de Brave Token, que não veio pra gente também. Acho que muita gente também não quer que ela venha, mas enfim, não veio. Temos também o Fenix Enforcer. São cartas, assim, que já tão rodando no jogo há alguns meses. Não, o Brave Token chegou agora. Mas o Sword Soul já tem, acho que, praticamente uns seis meses que tá jogando no card game, né? Eu posso estar meio equivocado, mas é mais ou menos isso, tá? Não é tão menos que isso também, não. E não tem nada aqui, né? O que significa que o Master Duo tá bem atrasado e a Konami não explica nada. Não fala, ah, se não fossemos sincero. A gente precisava que a Konami fosse sincero. Ó, as coisas do card game vão demorar um mês, três meses, seis meses, um ano pra chegar no Master Duo. O mais importante seria a gente saber, né? A gente teria que saber disso, né? Hoje, em aspas, no Duel Links a gente sabe que vem pacote novo sempre no último dia do mês. Um pouco, umas horas antes ali, né? Do reset da ranqueada, o meio-dia, né? Às vezes também é quando eu me chuto o balde lá e a gente só fica a ver navios. Mas a gente tem esse norte, pelo menos, que uma vez por mês vem coleção nova. Aqui no Master 2 isso não aconteceu ainda. O jogo tá indo pra quase dois meses de lançamento. A gente não teve nada de novo chegando aqui em packs, a não ser um estrutural aqui de Fúria Clíptica por causa do evento que nós temos aí. Nós tivemos lá da ranqueada Exige, vamos chamar assim, né? E é isso. Essa é a minha teoria. Talvez a gente troque esse pacote aqui de que tem Stardust, Dragon Branco e o Firewall aqui por um outro pacote também de mais coisas animescas. De repente alguma coisa com Mago Negro, Utopia e... sei lá, mano. Não sei, Camarotista, Hero pode ser interessante também, né? Não sei o que a Konami vai colocar, né? Porque a intenção desse pacote é isso, né? É ser um pacote mais voltado pro anime, né? Enquanto esse pacote aqui fosse robusta, mais meta. Então poderia vir aqui... Poderiam trazer coisas de World Soul, né? Eu tô na expectativa da vinda das cartas da box lá do Mago Negro, como é que é o nome? É que lançou agora, lançou tem pouco tempo, tem até vídeo no canal, esqueci o nome agora. Sempre falava o nome dela aqui, mas agora deu branco, né? Só que o... Pô, ela vai demorar muito pra mim. As cartas de Mago Negro nova que lançaram no card game, de Dragon Branco nova que lançaram no card game, que deixaram os decks melhores, mais rodáveis, inclusive. Teve até gente topando aí de Dragon Branco torneios importantes do card game. É... Vão demorar muito, isso precisa ser de uma outra, outra atualização ainda. Vai esperar. Mas enfim, é isso. Se preparem que daqui a 23 dias, pode ser que venham novas cartas para o Master Dust. Se eles fizeram notificação ampliando ali a data, a vida útil dessas coleções aqui, na minha opinião, significa alguma coisa. A única preocupação minha é que é dia 3 de abril, né? E dia 20, dia 31 de março, em tese, nós temos coleção nova no Duel Links. Então vai ficar muito próximo ali, né? Gostaria que as coisas do Master Duo viessem mais pro meio do mês, assim, né? Ou pelo menos uns 5 dias antes do final do mês. Porque ainda assim tem pessoas que jogam os dois jogos, como eu aqui, e vão acabar na dúvida. Cara, tá acontecendo novidade muito importante junta, né? Acho que tem que ter uma separação ali. Ele tem que... as duas salas ali, que eu imagino que é um corredor e tem uma porta. Master Duel, Duel Links, né? As duas salas ali tem que conversar uma com a outra ali, pelo menos no horário de almoço, pra ninguém fazer grandes lançamentos no mesmo dia ou juntos ali, pra um não crashar o outro, né? Já não basta o Master Duel ter saído aí de sopetão, podemos dizer assim. Mas vamos falar de Data Mine? Que a gente reclamou que não tá tendo evento, né? E blá, blá, blá. Porém, nós temos algo legal pra mostrar pra vocês aqui no Data Mine, tá? Cadê, cadê, cadê? Aqui, pronto. Isso aqui é a tela do meu computador, né? Desculpa aí pra gente não ter um site ainda de Data Mine, mas aqui são os arquivos que eu extraí do jogo hoje, né? No dia 11 de março. E se a gente botar aqui PNG, que é como eu gosto de procurar, né? Aparece alguns arquivos bem interessantes aqui de um evento chamado N barra R Festival. O que que significa? Tomando como base o evento do Festival Exceed que teve, né? Que era uma ranqueada focada em você jogar com decks que usavam apenas Exceed, né? E você só tinha os Exceed pra usar. Cara, esse deck aqui de raro e normal festival, na prática, é a mesma coisa. Só que você vai ter um deck, você vai ter que montar decks apenas com cartas normais e raras. Eu confesso que eu acho isso maravilhoso, uma ideia incrível. Se a gente tomar como base também o Festival Exceed, o Festival Exceed veio no dia... Eu tô em cima da tela, né? Mas dá pra ver. Ele veio no dia 17 de fevereiro, né? Então, a gente pode esperar que esse evento que vazou no Data Mine aqui, os arquivos desse evento, venha para na semana que vem. Então, finalmente, né? Eu até esperava que viesse agora um evento. Pá, toma, tem evento novo no Master Doom. Mas, finalmente, isso aqui vai ficar pra segunda, terça, no máximo, quarta-feira que vem. A gente deve ter esse evento chegando. Eles devem notificar a gente, primeiramente, né? Que dá a vinda desse evento. E depois devem chegar pro jogo, né? Eu confesso que fico bem curioso pra saber quais decks vão rodar com apenas cartas raras e normais. Já que, no geral, a Konami foi bem esperta quando ela espalhou as raridades das cartas do Master Duo aqui, né? Sempre tem ali uns arquétipos com uma ou duas URs. Tem arquétipos que tem três, quatro URs, como é o caso de Herói, por exemplo, Cyber Dragon, se não me engano. Blue Eyes também tem várias URs. Mago Negro, então, meu Deus. Toon, né? Acho que quanto mais... Mais animesc e vendável, né? Com maior chance de venda, eles botaram mais URs no coisa. Mas é isso. Fico curioso pra saber quais eventos. Então é isso. Nós temos aí... Teve aí meus desabafos, meus comentários sobre o Master Duo ao longo desse vídeo. E nós tivemos aí o evento aqui da Raridade de Festival. E não esquece também de pegar as mil gemas, hein, cara? Isso aqui não tem data pra vir ainda, porque isso aqui é um vazamento do Data Mine. Vamos ficar de olho aí nos próximos dias que a Konami deve anunciar que vai ter um evento. Depois o evento vai chegar. Eu aviso vocês aqui no canal, como sempre. Talvez na comunidade, talvez em live, enfim. Vocês vão estar no jogo também os negócios, né? Quando a gente for jogar o evento, com certeza eu vou postar alguma coisa sobre um deck que pegou, um deck pausar, alguma coisa assim, igual a gente fez lá com o Festival Exceed lá, né? Eu só espero só que se não sair... Vamos ver se vai sair um deck bom. Eu vou passar a noite gravando, acordar às de manhã e ver que o deck flopou, né? Seria... Foi cancelado, né? Foi negado, né? Sei lá. Foi o que aconteceu lá com o deck lá de banho, né? Foi legal, mas aí foi triste porque o meu trabalho todo foi pro saco. É isso então, galera. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, tá? Não esquece de clicar no sininho. É vídeo todo dia às de 11 horas da manhã, que assim o YouTube promete notificar dois vídeos. Mas não esquece, todo dia às de 11 horas da manhã. Às vezes atrasa, porque eu sou... Eu sou um ser humano, né? Eu sou um ser humaninho, eu sou um ser humaninho. Às vezes a gente faz umas cagadas aqui, aí o vídeo atrasa um pouco, né? Esse vídeo mesmo eu tô gravando 20 minutos antes de ele sair, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado a assistir o vídeo até aqui. Não esquece essas paradas todinhas. Tem dois vídeos do outro lado lá. Eu criei uma guia de iniciantes do MasterDuel aqui no canal. Se você quer começar ou quer trazer um amigo pra esse mundo, ou um amigo tá começando e tá perdido, manda pra eles a playlist de iniciantes aqui do MasterDuel. Com certeza ele vai... É... Com certeza ele vai... Vai tirar todas as suas dúvidas, né? É isso então, galera. Valeu, tamo sempre junto. E fui! Vamos clicar aqui pra preparar de gravar.